Algo importante também, temos de ter um hino, senão não é cidade europeia. Ora, vamos lá conhecer o hino oficial com a banda Rock School do Instituto de Jovens Músicos. O palco já está convosco, portanto agora façam a vossa arte, eu deixo-vos fazer o que melhor sabem. Vamos lá conhecer o hino oficial de Leiria, cidade europeia, do desporto. O palco já está convosco, portanto agora façam a vossa arte, eu deixo-vos fazer o que melhor sabem. Como sabes, ser um exemplo a seguir, nasceste para vencer, o futuro é ganhar. Leiria a torcer, juntos a crescer. Nunca desisti O segredo é insistir Quebrar todas as barreiras Passar todas as fronteiras Desde sempre a caminhar Juntas forças para lutar Contrafeitos e tempestades Fazes o melhor que sabes Ser um exemplo a seguir Nasceste para vencer Nasceste para vencer O teu futuro é ganhar O teu futuro é ganhar Macheste para vencer Como é que é? O teu futuro é Leiria a torcer Juntos a crescer Como é que é pessoal? Todos, vocês Deixaste para vencer O teu futuro é ganhar O teu futuro é ganhar Leiria a torcer Juntos a crescer Mais uma vez Deixaste para vencer O teu futuro é ganhar O teu futuro é ganhar Leiria a torcer Juntos a crescer Obrigado Obrigado Está o hino apresentado também Apresentado também Obrigado Obrigado Obrigado